Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o Governo Agora. O Comitê de Crise, criado pelo Governo Federal para coordenar ações de enfrentamento ao novo coronavírus, está reunido agora no Palácio do Planalto. Participam mais de 15 ministérios e outros órgãos federais, como Anvisa, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES. A coordenação do Comitê para Enfrentar a Pandemia do Coronavírus está a cargo do ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto. Agora há pouco, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro óbito no Brasil relacionado ao Covid-19. Às 4 horas da tarde, o Ministério da Saúde faz uma coletiva de imprensa aqui em Brasília. E o Brasil tem 234 casos confirmados de coronavírus e mais de 2 mil suspeitos. E no trabalho para enfrentar a doença, o Ministério da Saúde anunciou novos leitos em hospitais. Os 200 primeiros começam a ser distribuídos hoje. Dados atualizados apontam 2.064 casos suspeitos e 234 confirmados de coronavírus no país. Para enfrentar a pandemia do coronavírus, o governo vai contratar 2 mil leitos de UTI de forma emergencial. Os 200 primeiros começam a ser distribuídos nesta terça-feira. Em outra frente, o Ministério da Saúde liberou 432 milhões de reais para estados e municípios. Outra medida que deve ser adotada pelo governo nos próximos dias é a proibição de exportação de equipamentos usados em leitos de UTI e a convocação de médicos aposentados e estudantes de medicina para atuarem como voluntários. Receberão uma autorização do Ministério da Saúde para desempenhar atividades acessórias à assistência. O Ministério da Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe não procurem os hospitais e busquem informações no telefone 136. Segundo o secretário-executivo da pasta, todos os casos graves no país serão investigados para saber se é coronavírus. Quem é paciente suspeito, quem viajou, quem teve contato com paciente que viajou, vai continuar sendo investigado. Os casos graves, independente de ter viagem, vão ser investigados. Os casos ambulatoriais nas unidades sentinelas vão ser investigados. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.